Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos continuar os nossos estudos do Estatuto da Igualdade Racial. Estamos aqui, agora vamos abordar o tema Meios de Comunicação. Qual é a influência do Estatuto da Igualdade Racial nos meios de comunicação? E lembrando a todos que no meu site, eleitoralcombruno.com.br, está disponível o nosso curso de 80 questões comentadas inéditas sobre o tema Promoção da Igualdade Racial, contemplando todas as legislações no seu edital que foram cobradas no seu edital do Ministério Público da União. Em conjunto, estamos no meu canal do YouTube, com o curso gratuito teórico sobre o Estatuto da Igualdade Racial, tá bom? Vamos então ao artigo 43 ao 46 nesse vídeo, falando sobre os meios de comunicação. Bem, logo no artigo 43, ele prevê que a produção veiculada pelos órgãos de comunicação, estou falando rádio, TV, vão valorizar a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Então é importante que nós tenhamos entendimento que nos meios de comunicação, nas mídias, é importante que seja valorizada a herança cultural, a participação da população negra na construção da nossa história. Na produção de filmes, eu vejo que esse artigo 44 é o mais importante desses artigos que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, diz que na produção de filmes e de programas destinados à veiculação pelas emissoras de TV e em salas cinematográficas, então estamos falando de TV e cinemas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades oportunidades de emprego para atores, figurantes, técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, de natureza ideológica, de natureza étnica ou ainda de natureza artística. Então, incentivo a participação, a conferir oportunidades de emprego, atores, figurantes e técnicos negros. Mas tem uma exceção que é o que está previsto no parágrafo único. Atenção! Esta exigência, ela não será aplicada a filmes e programas que vão abordar especificidades de grupos étnicos determinados. Então, se eu tenho, por exemplo, um programa de televisão onde será contada a história de uma tribo indígena, não se aplica, então, a exigência de participação, por exemplo, de atores negros, uma vez que este programa está tratando de algo bem específico, de um grupo étnico determinado, por exemplo. Ok? Então, muita atenção a esse parágrafo único. Será aplicado a produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de TV e em salas cinematográficas, o que acabamos de ler, o que acabamos de discutir. Então, em publicidade, também será aplicado o que dispõe esse artigo 44, inclusive a exceção que nós tratamos no parágrafo único. 46. Os órgãos e entidades da administração pública, eu estou falando da administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e ainda as sociedades de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Então, além da existência no âmbito privado, no âmbito da administração, também nos contratos que forem assim firmados, por exemplo, para a realização de filmes, programas, peças de publicidade, deverão existir essas cláusulas de participação de artistas negros. Esses órgãos mencionados incluirão nessas especificações contratuais de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. Então, estamos falando aqui, inclusive, na produção deste contrato, eu preciso, é obrigatório a prática de iguais oportunidades. Parágrafo segundo. Entende-se esse conceito do parágrafo segundo do 46 é fundamental, nós temos o conceito aqui de prática de iguais oportunidades de emprego. Qual que é o conceito trazido por esse artigo? O conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. Então, esse é o conceito de prática de iguais oportunidades de emprego, conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade a diversidade étnica, a diversidade de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. A autoridade contratante poderá se considerar necessário, para a prática de iguais oportunidades, requerer auditoria por órgão do poder público federal. Então, é possível que haja auditoria para que possa, então, garantir a prática dessas iguais oportunidades de emprego. A exigência disposta no caput, que exigência que é esta? A de existência de cláusulas de participação de artistas negros, não se aplica às produções publicitárias, igual nós falamos no 44, quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados. Então, inclusive, no âmbito da administração, se aplica o disposto no artigo 44, parágrafo único. Tá bom? Então, a gente fecha esse campo dos meios de comunicação, vamos avançar nos estudos do Estatuto da Igualdade Racial. Passe no nosso site e adquira já o nosso curso de questões para você treinar. Até mais!